Finalmente esse dia chegou E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio Nós estamos aqui, pra quê? Pra fazer um react mais barra review faixa a faixa De Madame X Novo álbum da Madonna Rainha, salve, salve, amém Olha eu fazendo como se ela tivesse morrido, né louca, né Finalmente seu novo álbum está aí, Madame X Hoje nós vamos reagir a todas as faixas de todas as edições do Madame X São 18 faixas no total Trabalhei muito a minha ansiedade essa semana Pra não ouvir esse álbum antes da hora Porque vazou muito cedo Mas finalmente vamos reagir aqui Lembre-se que precisa ser cortadinha As buscas tem que ser rápidas Por causa de problemas de direitos autorais, né Então a gente ouve, comenta em seguida No final eu tento resumir pra vocês o que eu achei da obra como um todo Mesmo tendo ouvido só uma vez aqui com vocês Vamos lá, então Sem demora, que o álbum é longo Já dá o seu like, deixa o seu like, mete o dedo aí Não tem dó não E vamos começar com Made In Featuring Maluma Que não é segredo pra ninguém Primeiro símbolo do álbum, vamos lá Eu gosto de fechar os olhos e sentir essa música Ela me leva pra um lugar diferente Primeiro símbolo do álbum Sem lato difícil Seu ouve Vem comigo, I'll be so good for you In the rain Me enamora Essa parte é muito tudo, é muito... Vamos embora 1, 2, cha-cha-cha Errei tudo no finalzinho Meu dedinho, gente Já, né Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu antes Eu amo a vibe dessa música Ela A Madonna trouxe a vibe latina Trouxe uma luma, mas sem ser clichê Sem ser o reggaeton que todo mundo tá fazendo Eu senti, não sei se é da época de vocês O filme A Praia Eu me senti numa versão latina daquele filme A produção lembra um pouco a trilha Que All Saints fez pra esse filme A produção é rica Quanto mais eu ouço Menos o autotune me incomoda Eu gosto muito mesmo Da vibe de tranquilidade Paz e dança que essa música traz Vamos descobrir, vamos pra próxima Que é Dark Ballet Dark Ballet eu ouvi Porque foi lançado oficialmente Vi o clipe, todo mundo cobrou Mas eu ia comentar muita coisa do álbum antes Então eu deixei pra agora Vamos ouvir Dark Ballet rapidinho aqui Que todo mundo já conhece Vamos lá Adoro a produção Cada detalhe Nossa Já imagina a Gaga tocando isso aqui Já pensaram Quanto a Madonna canta Com o pé Maravilhoso 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 They are so naive Isn't in the air It's inside of us The wind that's beginning to howl Genial! Genial! Dramático It's a beautiful life Maravilhoso! Foi quando eu ouvi, vou contar pra vocês Foi quando eu ouvi Dark Ballet Todas as músicas que eu ouvi uma ou outra Não gostei, vocês vão saber daqui Mas quando eu ouvi Dark Ballet Eu falei, esse álbum tem muito mais nas mangas Eu tenho certeza que eu vou me surpreender com algumas coisas aqui Dark Ballet é como se fosse Bohemian Rhapsody versão Trap Madonna 2019 Tipo, a mudança começa num clima que você sente uma mistura de American Life com Trap E quando os pianos vão surgindo no fundo você já sente um quê de balé É de grande produção de balé clássico E aí quando tem aquele switch, aquele piano dramático E depois entra pra aquela coisa meio quirky, meio circo Com um vocoder com autotune E depois ela narrando aquele final Parecendo que tá contando um conto de fadas Quando na verdade ela tá dizendo Olha, a gente não tá preparado ainda É uma crítica política clara, social E não só política, mas no geral Como o clipe tem a ver com igreja, né? Mas sobre os podres do mundo Tipo, olha, a gente não é cego A gente tá vendo Talvez a gente não esteja pronto pra agir agora Mas tá aqui dentro em uma hora, querido Vai explodir E é fantástico A produção é genial É ousada É fora da caixinha É isso que eu gosto Gosto muito de coisa A Madonna Comercial é maravilhosa Mas a Madonna fora da caixinha, meu querido É incrível Então, vamos continuar ouvindo Que Dark Ballet é 1010 Maravilhosa Vamos lá Agora é God Control Primeira nova do álbum Que eu não conheço Ah, continua com o Sopro É lenta Dramática, adoro Esse álbum tá indo pra um caminho que eu gosto Crítico Agora esse coro tá cantando assim, ó O coro vindo de fundo Me leva Puta que pariu O que? Ano 70? Ano 70? Pá pá Caraca O que que é isso? Meu Deus É Que oram pornográfica Puta que pariu Que incrível Que incrível Que incrível Caralho Tá mudando a ordem da frase Caramba, é longa 6 minutos e 13 5 minutos e 13 6 minutos e 13 6 minutos e 13 6 minutos e 13 18 20 21 21 22 22 22 23 22 22 23 23 24 25 25 25 25 26 26 27 28 28 29 29 29 30 30 29 27 30 31 31 31 32 33 33 33 33 34 Gun Control, God Control. Tipo, a gente perdeu o controle de Deus, basicamente. É linda a música. Linda, forte, contagiante. Super Madonna. Eu já imagino isso numa turnê. Eu sei que ela vai fazer turnê em teatro, mas eu já imagino coisas incríveis. Fantástica, fantástica. E a voz dela nos versos, quando já tá no disco ali. Incrível. Parece que eu tô ouvindo um CD antigo da Madonna. Muito bom. Me surpreendeu. Ponto alto. Criatividade, produção, mil, nota... Ah, amei. Amei, amei, amei. Vamos pra próxima, que eu nem sei qual é. Vamos lá. Ah, a próxima é Future. A gente já conhece. Vamos lá. Então, tem a ver agora? Vamos ver se encaixa. Porque Future é uma música que... Tá. Queria que fosse mais alto. De novo, sabe? Aqui tinha que ser mais alto de novo, ó. Essa é uma música que... É como se fosse uma continuação de Anapologetic Pitch. Mesma vibe. Tem o mesmo produtor. Diplo. Ok. É um pop reggae. Urban. Tem o Quavo. Não. Eu não consigo amar essa música. Pra mim, de todas que saíram, ela acho fraquinha. É assim. Eu acho... O problema da música, eu acho que é o refrão muito grave pra voz dela e repetitivo. Então, não se... Não... Falta alguma coisa pra mim. Talvez depois eu ouvindo o álbum, sem interrupção, sem comentar aqui com vocês, vai soar mais natural dentro dele. Eu não sei. Depois eu vou ver com mais calma. Mas... Por enquanto, é isso. Tá? Agora, vamos ouvir Batuca. Batuca também. Nunca ouvi. Vamos lá. Batuca. Eita, nós... Será que tem influência africana? Com certeza. Pelo batuque, a voz, tipo, crianças cantando... Vai crescer isso aí, né? Oh! Eita, nós... De primeira, o excesso de autotruz sempre me incomoda. Pega aquele velho e coloca na cadeia. Diferente demais, amo isso. Ah, que lindo isso! Lindo, 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 lindo. Olha, é uma música... Uma influência cultural muito forte. É... Que eu acho que vai aparecer bastante nesse CD ainda. Várias influências. E... Não é comercial. É um pouco repetitiva a melodia. Mas eu acho que é uma melodia feita pra focar na mensagem e na influência cultural africana muito forte. Isso prova pela participação aí, né? Das Batuqueiras de Cabo Verde. Mostra também que tem a ver o que ela falou desse conceito das músicas passarem por vários lugares do mundo. Com certeza. É contagiante. Ritmos africanos são muito contagiantes. E aqui não é diferente. Acho que pode funcionar pra uma turnê também. Talvez pra uma coisa mais de interlude. Eu não sei. Mas é bacana. O aspecto cultural de cada música tá bem forte. Tô gostando. Vamos agora pra Killers Who Are Partying. Vamos lá. Esse nome é interessante. As músicas são longas, meu Deus. 5 minutos e 15. Isso é português. É fado. I will be gay if the gay are burned. Ok. Ai, meu Deus, que linda. Eu vou chorar. Não vou, não vou. Respira. O caminho. Ai, que linda. É solitário. É, é, é. Isso grita Mirways. Mirways. Uh. Islam. Uau. Que música linda. Uau. Forte. Linda e forte. Amadona está cantando em português. I know who I am and I know what I'm not. Killers Who Are Partying. Não imaginava isso. Pelo título. Madonna falando de solidão e de compaixão por qualquer pessoa, identidade sexual, raça, é, qualquer pessoa. Pessoas são pessoas. E ela é uma pessoa como qualquer outra e vai continuar sendo e lutando por todas elas. Basicamente, Madonna dizendo isso. Ela sabe quem ela é, qual é a sua raiz, qual é a sua intenção. E tudo isso muito inspirado pelo fado português, misturado com elementos de música eletrônica, um pouco de trap, talvez, eu sinto muito Mirways aqui na produção. Não sei se foi ele que produziu. Mais uma vez eu sinto American Life com music aqui. Muito, muito, muito. Vamos para a próxima. Crave com Sueli. Sueli, maravilhosa. Cantora babadeira. Todo mundo está pegando ela agora. Sueli. Essa música me ganhou muito, muito, muito. Se tornou, talvez, a minha favorita de todas que saíram antes. Vamos lá. Vamos lá. Uau, uau Essa música tem uma vibe muito atual Moderna, simples Não tem essa produção maluca É uma coisa mais comercial do álbum Mesmo sem ser tão comercial assim Eu gosto que me intrigou no começo E que eu fui me acostumando e achando bacana e diferente Foi como a melodia dos versos Vai automaticamente se encaixando na melodia do refrão Não muda muito A melodia da música é quase a mesma De alguma forma funcionou Quanto mais você ouve, mais você gosta Eu ainda não sou super apaixonado pela participação do Sueli aqui No verso dele Eu acho que a melodia que ele escolheu ali Podia ter sido um pouco mais no flow da batida Não sei Alguma coisa ficou off pra mim na parte dele Mas no geral eu tô apaixonado pela música A voz dela tá muito gostosa de ouvir E quanto mais eu ouço, mais eu amo E aqui ela tá falando dos desejos dela E quanto às vezes seguir esses desejos Essas vontades, esses instintos Pode ser até perigoso Porque ela vai muito além do que o normal Bem bacana, gosto E o clipe é maravilhoso É simples e muito bonito Vamos ouvir agora Crazy É uma sanfona? A melodia já Gente, que... Que tudo Você pensa que eu sou louca Vou pausar agora Essa música tinha que ter sido o primeiro single desse álbum Ponto final Ou o segundo Porque eu entendo, ela queria uma luma Medellin teve uma coisa de uma produção gigante Mas, gente Single Single Fato Você não vai me pôr tão louca, eu adoro A voz Dá pra ouvir o raspy Sorri Não consigo parar de sorrir Você pensa que eu sou louca Adoro Eu te amo Eu te amo também Mas não deixo você Me destruir Preach Você pensa que eu sou louca, caralho Você pensa que eu sou louca Ai, que música linda Incrível, incrível, incrível Você pensa que eu sou louca Eu não vou me pôr tão louca Perfeição Perfeição Essa é uma música que tem que ser single agora Porque eu quero, entenderam? Minha favorita até agora Sem dúvida Ela é comercial Mas ao mesmo tempo ela tem influências sonoras Que a Madonna foi buscando aí pra esse álbum Lá de Portugal também Nós vemos que esse português é de Portugal Porque você não vai me pôr tão louca Ao invés de você não vai me deixar louca Que seria assim Mas lindo, lindo E aponte com ela falando Eu te amo Mas eu não vou deixar você me destruir Que coisa mais incrível A gente ouviu a Madonna cantando coisas em português Isso porque nem chegou a Nito ainda, né? Puta que pariu Essa música é incrível Incrível, incrível Tem que ser single É comercial É Madonna É Madamax É tudo single Amei Vamos pra próxima Come Alive Vamos lá Fiquei animado com Crazy Parece um berinal de fundo A harmonização ali Legal Eu sinto tanta vida nesse instrumental Não sei Vem da vida Essa música me deixou aqui mais ou menos, porque ela me deu uma inspiração uma vibe muito viva para o instrumental, mas eu achei ela em alguns momentos um pouco linear demais nos vocais, na melodia e no instrumental andando tudo junto ao mesmo tempo sem ter muito, sabe muitas nuances o final deu uma nuance diferente, mas foi mais um autor para a música, mas é bacana, é diferente, mantém o nível de produção de influências culturais para o álbum riquíssimas bom, vamos para a próxima que esse vídeo vai ser longo pra caralho Extreme Occident, vamos lá vocês estão ouvindo? essa música do teaser oh, meu irmão, isso ali distorcendo já as coisas de novo português é que eu não estava perdida o que me enganou é que eu não estava perdida nela de um lado até o extremo ocidente ela rodou o mundo buscando preencher esse vazio e ela percebeu que ela não estava perdida no final das contas e isso foi o que magoou mais ela essa solidão essa busca por algo por uma resposta por alguma coisa de canto de canto a canto no mundo é representada também na sonoridade da música que tem diferentes influências ali que acho que tem música indiana tem música portuguesa tem bastante coisa nessa música é rica a melodia é linda a letra é muito pessoal dá pra sentir e muito boa o vocal dela muito bom vamos para a próxima que é finalmente estava esperando por essa faz gostoso featuring anita vamos lá estou ansioso acho que eu vou dançar um pouquinho aqui a gente sabe que essa música já existia toda em português lá em portugal não sei o que ela fez com a roupagem se tem inglês na música vamos ver tem inglês cachaça já estou ouvindo a anita já a voz da anita tá forte maravilhoso ele faz tão gostoso gostoso ai que esse toque eu vou apertar uma dor o que isso é o samba é o samba olha esse break gente faz tão gostoso pra mim faz tão gostoso adoro colocaram a totuna até na anita colocaram a totuna até na anita ali no finalzinho que eu vi não só no finalzinho no verso dela também quem acha que a anita brilha pouco meus queridos agradeçam ajoelhem e agradeçam e a anita gente queria muito que a anita visse esse vídeo só pra eu dizer pra ela garota parabéns porque olha acho que qualquer cantora pop brasileira ou de qualquer outro país né pensa nessas possibilidades de tipo um dia eu quero cantar no cd da madonna porque é é uma coisa muito tipo lá em cima então independente da anita fazer sucesso ou não lá fora como é que vocês acham o que tanto vocês brigam falam dela de ah conseguiu não conseguiu enfim querida ela tá no cd da madonna da rainha da porra toda e cantando em português e cantando funk funk com um pouco de cuduro com um break que mexe com samba raíces maravilhosas influências maravilhosas ela tá ali gente ela tá ali não importa quantos segundos ela tá cantando tem um verso pra ela tem a adlibs dela e ela tá lá featuring anita lindo ali então agradeçam é um hit é um hino se isso não for um single pelo menos só aqui no Brasil com um clipe pra gente tinha que ser porque olha vai ser hit sem dúvida amei contagiante o sotaque da madonna cantando gente dá vontade de apertar essa véia puta que pariu vamos pra próxima logo que eu tô em êxtase pelo visto vamos continuar com batidão agora porque é bitch i'm loca com maluma vamos lá eeeh 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 essa é mais do braguetão mesmo tomo no braguetão tá pegando eeeh 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 gostei da voz dela aqui Delícia Contagente, deliciosa Tem reggaeton, mas com vários elementos eletrônicos Aqui, tipo, produção Aqui não tem brincadeira com produção Não, dessas músicas, meu querido Muito, muito, muito bom Delícia, mais comercial que Medellín Bem legal O refrão é bem contagiante Becham la boca Becham la boca E ela cantando num tom mais grave, diferente Gostei bastante Segue bem o ritmo aí de fase gostoso Vamos pra próxima, que é I don't search, I find Que isso? Tô na Confessions? Esse começo é meio Vogue, gente, tipo Strike a pose Já deu seu like aí? A louca Tô sentindo que vai vir Acabei de entrar num túnel do tempo Anos 90 Total Uau 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 I don't search I don't search Eu não search Isso é muito old school, Madonna Já fiz meu remix Ok Ok O 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 que vocês acharam do álbum como um todo Contem pra mim aí Já viram o unboxing aí que um gatão lá da Holanda Filmou exclusivo pro canal? Dá uma fuçada aí e segue ele por lá Que ele foi muito fofo e gentil de gravar o unboxing pra gente Então contem tudo pra mim aí Sobre o que vocês acharam do álbum da Madonna Dá o seu like aí pra ajudar o canal Se inscreve, fica aqui com a gente pra gente falar Trocar muito sobre música pop E é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo enorme pra você que ficou aqui até o fim E até o próximo vídeo Fui Fui